Cubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz desse olhar Cura-me as feridas e a dor Me faz suportar Que as pedras do meu caminho Meus pés suportem pisar Mesmo ferido de espinhos Me ajude a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu curvar meu corpo na dor Me alivia o peso da cruz Interceda por mim, minha mãe Junto a Jesus Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Cuida do meu caminho Cuida de mim Cuida de mim Sempre que o meu pranto rolar Ponha sobre mim suas mãos Aumenta minha fé e acalma O meu coração Grande é a procissão Grande é a procissão A pedir A misericórdia, o perdão A cura do corpo e pra alma A salvação Pobres pecadores Pobres pecadores, oh mãe Tão necessitados de vós Santa mãe de Deus Tem piedade De nós De joelhos aos vossos pés Estendei a nós Estendei a nós Vossas mãos Rogai por todos nós Vossos filhos Meus irmãos Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Da minha vida Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Cuida do meu coração Tchau, tchau.